Mas eu também sei que quando estamos assim, sem ânimo nenhum, sem sentido pra nada, não adianta eu vir aqui e falar, falar, falar que a vida é bela, blá, 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 ame sua vida, você, se você não tá tendo gratidão, não, 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 não adianta nada disso. Com a hipnose nós conseguimos enxergar em que está ancorado, em que está preso o sentido da sua vida, o que que é o sentido da sua vida, por que que os sentidos básicos como o trabalho, profissão, relacionamento, não estão tendo sentido para você. Porque em algum momento da sua vida você perdeu esse sentido, algum trauma, algum bloqueio aconteceu, porque naturalmente nós temos o instinto de sobrevivência, não de desistir da vida. E por isso eu quero levar você pra prática, vamos exercitar, fazer um exercício de auto-hipnose.